Mais um dia, mais um programa. Hoje, damos conta das bodas de prata do Centro de Convívio de São Brás. Mas agora é tempo de lhe informar que a Diretora Regional da Saúde, Tânia Cortes, apela à mudança de atitudes para ultrapassar o estigma da síndrome de Down. Dom José Betancourt, luso-canadiano, natural da ilha de São Jorge, foi ordenado bispo. Será o primeiro anúncio apostólico açoriano colocado na Arménia e na Geórgia. O Centro de Convívio de São Brás assinalou as suas bodas de prata. Um momento importante para salientar o companheirismo e a resposta solidária aos mais idosos. O Centro de Convívio de São Brás assinalou as bodas de prata. A cerimónia teve início na Igreja Paroquial de São Brás, onde a Secretária Regional da Solidariedade Social marcou presença e relembrou a importância destes momentos. As bodas de prata são sempre um momento de relembrarmos o que fizemos, de avaliarmos de que forma é que podemos fazer melhor e estar mais ao serviço daqueles que de nós necessitam. E acho que fundamentalmente este dia serve para isto, para comemorar o que fizemos, mas sobretudo para olhar em frente e perceber como podemos servir melhor. Andréia Cardoso destaca o papel dos Centros de Convívio e a forma como estes dão uma resposta solidária aos mais idosos. Os Centros de Convívio de Idosos desempenham um papel fundamental em todas as ilhas e nas maiores e menores comunidades da nossa região, porque se assumem como uma resposta da comunidade, ou seja, uma resposta de todos e de cada um de nós, àqueles que numa fase mais avançada da sua vida necessitam que a comunidade se congregue para combater a solidão, para promover momentos de convívio, momentos de alegria. Há 25 anos, seis voluntárias fundaram o Centro de Convívio de São Brás. Amélia Silva é uma delas e salienta o companheirismo da instituição. É uma maneira de juntar todos os idosos, onde a gente trabalha com eles naquele dia, eles vão de manhã até às 5 horas da tarde, a gente faz o almoço, eles jogam às cartas, a gente convive com eles e a gente vê que eles sentem uma necessidade daquele dia. A quarta-feira para eles é um dia de festa. Há pessoas, há mesmo idosos que dizem que isto é a segunda família que eles têm. Os centros de convívio procuram criar pontos de interesse e o convívio social da terceira idade. O desafio é continuar a olhar para as necessidades de uma comunidade atenta. As comemorações do Dia do Pai ainda não acabaram. No dia 24 de março, há entrada livre para pais e filhos nas piscinas municipais de Angra do Heroísmo. Mais informações em ama.cmah.pt O Enfoco de hoje chegou ao fim, eu volto amanhã e conto com a sua presença.